Malco, mal começou a semana, eu com ela na agonia Entrei no Sport Bad pra fazer minha fezinha Ai meu Deus, eu nem queria, quinhentinzinho um dia Hoje vai rolar festinha, a tal da revoadinha Ai meu Deus, eu nem queria, quinhentinzinho um dia Hoje vai rolar festinha, a tal da revoadinha Ficou verde? Teu green pode fazer o pixie pra mim Ficou verde? Teu green pode fazer o pixie pra mim Ai meu Deus, eu nem queria, minha fé tá em dia Ai meu Deus, eu nem queria, minha fé tá em dia Ficou verde? Ficou verde? Deu green pode fazer o pixie pra mim Pode fazer o pixie pra mim Para o pixie... Vou gastar punkt a maré de azar Depois das contas, a revoada vai rolar Esporte, bet, minhas contas vai pagar Ficou verde? Pode fazer o Pix pra mim Ficou verde? Pode fazer o Pix pra mim A curma começou a semana, eu com ela na agonia Entrei no esporte, bet, pra fazer minha fezinha Ai meu Deus, eu nem queria, clientezinho um dia Hoje vai rolar festinha, a tal da revoadinha Ai meu Deus, eu nem queria, clientezinho um dia Hoje vai rolar festinha, a tal da revoadinha Ficou verde? Tem o green? Pode fazer o Pix pra mim Ficou verde? Tem o green? Pode fazer o Pix pra mim Ai meu Deus, eu nem queria, minha fé tá em dia Ai meu Deus, eu nem queria, minha fé tá em dia Ficou verde? Ficou verde? Pode fazer o Pix pra mim Ficou verde? Pode fazer o Pix pra mim Ficou verde? Ficou verde? Tem o green? Ficou verde? Ficou verde? Ficou verde? Ficou verde? Ficou verde? Pode fazer o Pix pra mim Ficou verde? 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 F